Nasce de novo no céu Se espalha por todo o Pará Presente onde tem que estar Do tamanho da nossa grandeza Caminhando avante, seguindo adiante Levando pro alto lá em cima O nosso orgulho, a nossa autoestima O passo é largo, é seguro e não pode parar É o D novamente, governando o meu Pará Pra seguir em frente, é o D novamente A estrela do Pará Pra seguir em frente, é o D novamente A estrela da gente, brilha no peito com emoção Todas as vozes na mesma canção Todos os cantos desse estado nação É o D, é firme, forte e valente É o D, é resultado É o D, é trabalho, é competente É a certeza de que vamos avançar Presente na segurança Presente na educação Presente na saúde e no trabalho Presente e por nossas estradas Presente e no Nordeste e no Sul Presente e no Baixo Tocantins e Marajó Presente no Sudeste e no Baixo Amazonas Presente no Xingu, a Tapajós e na Grande Belém Presente e na Grande Belém Pra seguir em frente, é o D novamente A estrela do Pará Pra seguir em frente, é o D novamente, a estrela da gente Pra seguir em frente, é o D novamente, a estrela do Pará Pra seguir em frente, é o D novamente, a estrela da gente É o D!